A gente tem ouvido falar muito que o filme mudou o sentimento da população em relação à polícia e muito do que aconteceu no Rio nas últimas semanas, em termos de mudança de percepção, partiu da experiência do público que assistiu o filme. O que vocês acham disso? Vocês concordam com isso? Vocês têm como avaliar isso? De vez em quando alguém para na rua, é verdade, lá no Rio, eu moro no Rio, então eu tenho esse contato direto com o público carioca e fala, porra, parabéns, o filme ajudou, a gente ia tomar o gorro do alemão. Eu falei, porra, eu não tomei o gorro do alemão, nem você. E é verdade, assim como... Agora, eu vou fazer aqui um... É muito difícil quando uma pergunta vem acompanhada da frase o público, porque parte do princípio é de que o público é uma massa uniforme que pensa do mesmo jeito. Isso não é verdade. Evidentemente que tem pessoas que consideraram que o filme entenderam o filme de uma maneira tal, que acham que o filme tem a ver com considerar a polícia, que é mais ou menos isso que aconteceu no Rio agora. Houve uma forma de colocar a tomada do alemão na mídia que transformou uma situação complexa, que eu acho que nos nossos filmes está tratada de forma complexa, numa situação simplória em que a polícia representa o bem e a sociedade e os traficantes representam o mal e a tomada do alemão é uma guerra do bem contra o mal. Quando a verdade é que o tráfico só tem a extensão que ele tem no Rio de Janeiro porque a polícia não é o bem, convive com ele de forma simbiótica há mais de 30 anos. O Rio de Janeiro é a única cidade do mundo em que boca de fundo tem endereço. nas outras cidades, se a polícia souber o endereço da boca de fumo, ela prende os traficantes, no Rio de Janeiro não. Então, construir essa ideia de que isso é uma relação do bem contra o mal foi tudo o que a gente não quis fazer nos nossos filmes e eu acho que a gente não fez. Agora, bom, então de forma que eu vou dizer, respondendo objetivamente, uma parcela da população atribuiu a euforia da invasão do alemão ao nosso filme, mas não à população como um todo e os que atribuíram, atribuíram de uma maneira torta porque era uma atribuição que não faz muito sentido. A gente, no primeiro filme, o Nascimento não era o personagem principal da história, ele não era nem o narrador, era o Matias. Então, ele não foi o personagem que a gente, no roteiro, levou às últimas consequências, explorou todas as contradições dele. E isso, a gente ficou devendo isso para o personagem. A gente precisava tratar esse personagem como protagonista, de fato, foi isso que a gente fez no segundo filme. Tem a ver com o próprio personagem. Como a gente coloca esse cara numa situação muito difícil que leve a alguma transformação. Nada melhor do que colocar ele contra um inimigo, de certa forma, um inimigo teológico, mas também um inimigo da vida pessoal. Então, a gente, realmente, a gente quis contar uma boa história, uma história melhor que a história do primeiro filme. O que a gente fazia? Eu comecei a fazer filmes sobre a violência urbana quando eu estava correndo numa esteira, numa academia, e vi o sequestro do ônibus 174, na televisão. Foi o primeiro filme que eu fiz sobre esse assunto. Todos os filmes que eu fiz sobre esse assunto estão encadeados uns nos outros. E eu tentei dar pistas. Por exemplo, o cara que estava no ônibus 174 chamava Sandro Rosa do Nascimento. Por conta disso, eu chamei o cara do Tropa de Elite de Nascimento. Eu achei que todo mundo ia entender isso. Ninguém ia entender. Bom, o que eu estava fazendo? Vamos construir, vou tentar ser breve, mas é difícil, porque é muito trabalho, mas vou tentar. O meu problema era entender a violência urbana no Rio de Janeiro. Os números da violência urbana no Rio de Janeiro são números estratosféricos, gritantes, e a gente, às vezes, se acostuma e não entende isso. Vou dar um número como exemplo. Tem um negócio chamado auto de resistência. Auto de resistência é quando um policial mata alguém que resistiu à prisão. Tem um auto de resistência. Nos Estados Unidos, todo ano, tem 250 autos de resistência. Nos Estados Unidos tem quantos? 250 milhões, 300 milhões em um time. Então a polícia americana mata, todo ano, 250 pessoas. No Rio de Janeiro tem 1.200. A população do Rio de Janeiro é o quê? Será? 17 milhões? 1.200 em 17 milhões, 250 em 300 milhões. Tem alguma coisa errada no Rio de Janeiro. Esse é um número. Todos os números são assim. Então, a minha pergunta era a seguinte. Por que os números do Rio de Janeiro são tão altos? E tem duas respostas padrão, que eu chamo de esquerda naíve e direita naíve, para essa pergunta. A esquerda naíve pensa o seguinte. Tem muita miséria e diferença social no Rio de Janeiro. A violência se explica pela miséria e pela diferença social. Tem um problema com essa explicação. Quando você pega os números que medem miséria e violência, por exemplo, da ONU, você vai encontrar cidades com ideais de desenvolvimento humano piores do que o Rio de Janeiro e menos violência urbana. Então essa correlação não é direta. Então esquecemos a esquerda naíve que ela está errada. A gente olha para a direita naíve e a ideia é a violência no Rio de Janeiro é ruim porque a repressão falha. A polícia não é suficientemente agressiva. As leis não são suficientemente fortes para coibir a violência. Se você olhar para a história do Rio de Janeiro, você vai ver que essa explicação também está errada. Por exemplo, teve um governador do Rio de Janeiro, o Marcelo Alencar, que teve uma ideia incrível de grande administração de remunerar os policiais pela produtividade. Então, o que mais o policial matasse, mora o salário dele. Isso aconteceu. Chamava-se remuneração faroeste. O que que aconteceu? A violência cresceu brutalmente no Rio de Janeiro. E o número de alta de resistências, que era historicamente 300, pulou para 700, para mil e nunca mais cresceu. Se essas duas posições estão erradas, por que que no Rio de Janeiro tem tanta violência? Os meus três filmes são sobre isso. Algum processo transforma uma miséria e violência no Rio de Janeiro a altas taxas, com grande eficiência. Que processo é esse? No ônibus 174, conta a história do menino de rua, extremamente violento dentro de um ônibus, faça o flashback do ônibus e você vai vendo a história dele. O que que você vê? Que, como menino de rua, ele é a responsabilidade do Estado. O que que o Estado fez com ele? Ele viu os amigos dele serem mortos por policiais na Candelária, crianças, policiais representantes do Estado. Ele foi preso no pai de esse menino, que é uma possível, é torturado, colocado por um criminoso muito mais violento do que ele, N vezes, enquanto criança. Depois foi jogado numa cadeia supernotada. O Estado o que fez com o Santo? Faz com milhares de pessoas. Então, no ônibus 174, o que que eu falei? Eu falei, olha, o Estado transforma a miséria em violência, com a má administração do cinema prisional, o sistema socioeducativo, etc, etc. No Tropa de Elites, eu fiz a mesma coisa, daí o mesmo nome para o personagem, com a polícia. Eu disse assim, olha só, o Estado, porque ele administra muito mal a polícia, e são 40 mil policiais, ele pega aquelas pessoas, coloca numa organização kafkaniana, que formam policiais corrompidos e violentos. Então, o que que eu disse? O Estado faz isso, nos dois casos. E o que converte a miséria em violência, em grandes taxas, é, em parte, não só, mas em parte, a atuação do próprio Estado. Tropa 1, Tropa 2, e o ônibus 174. No Tropa 2, eu tentei dizer por que que o Estado faz isso. Então, eu coloquei o Capitão Nascimento na interface entre a política e a polícia. E escolhi as milícias como tema, porque o que eu queria dizer é muito claro nas milícias. A relação entre a polícia e a política, no caso das milícias, é direta e reta, é muito fácil de explicar para o público. Embora essa é mesmo a relação de cálculo eleitoral que entra por dentro da administração da segurança pública, existem várias outras áreas da segurança pública mais indiretas do que a da milícia. Quando eu escolhi a milícia, eu fui pesquisar a milícia do Rio de Janeiro com o seu Bantovani. E a gente encontrou o Marcelo Freixo, que tinha criado a CPI das milícias. Daí surgiu o personagem Fraga. Surgiu da pesquisa, não da desculpa. A gente não pede desculpa. Então, eu fiz esse terceiro filme para mostrar como, na minha opinião, na opinião de Braul, de Wagner, a gente discutia isso tudo juntos, o processo de administração pública, o processo político, os vícios dos processos políticos eleitorais brasileiros, que requerem formação de base parlamentar a qualquer preço, ocupação de cargos públicos para desviar dinheiro para caixadores de campanha, etc. Como essas coisas estão também no cerne das mais administrações da segurança pública que você viu no ônibus 174, no Tropa de Elite. Foi isso que eu fiz. O resto é o resto.